Olá, eu sou a Rita, sejam bem-vindos aqui em casa. Hoje é um belo dia para contar histórias. Hoje eu ia contar a história deste livro aqui, O Pato, a Morte e a Tulipa. Mas quando eu gravei o vídeo de segunda-feira, Eu não tinha ainda gravado o vídeo sobre os direitos autorais. Aliás, eu não sabia sobre os direitos autorais. Se você não viu esse vídeo dos direitos autorais, Eu vou deixar linkado aqui e vou fazer um pequeno resumo agora, Porque ele é bem importante para seguir o nosso trabalho aqui no canal. Bom, assistindo uma live lá do Instituto de Leitura Quindim, Com o autor Antônio Chimenec e a escritora Penélope Martins, Que também é advogada, Eu aprendi que eu não posso contar histórias no meu canal Sem ter autorização da editora ou do autor. Mas isso não significa que eu não posso contar histórias. Eu não posso contar sem ter autorização. E desde então, eu venho buscando autorização de algumas editoras, De alguns livros que eu tenho e que eu acho que vale a pena ser contadas. E para minha surpresa, eu tenho tido muitos retornos positivos. Só para vocês terem uma ideia, Essa pilha aqui, são todos livros que já foram autorizados. Então, histórias não vão faltar aqui. Mas a gente vai fazer da maneira correta. E justamente por tentar fazer da maneira correta, Eu corri atrás da editora Cossack Knife, Que é a responsável por esse livro aqui no Brasil. E aí, para minha surpresa, eu vim e descobri Que ela foi uma editora que fechou, infelizmente, Como muitas editoras têm fechado, né? E eu não consegui descobrir quem tem os direitos autorais. Tentei entrar em contato e não consegui. Então, para esse livro aqui, eu não vou poder contar. Mas ele é um livro muito bacana, Muito interessante, Que vai falar sobre o encontro da morte com o pato. Um belo dia, o pato está lá, extraído, E a morte chega até ele. E os dois começam a ter uma conversa. A morte experimenta um pouco da vida. E o pato, posteriormente, experimenta a morte. O processo que todos nós, um dia, vamos passar. E nessa temática ainda, sobre morte, Eu lembrei desse outro livro aqui. Esse aqui, eu não cheguei a pedir autorização ainda. Mas eu lembrei, ele é um livrinho só um minutinho. Da Yui Morales. E aqui no Brasil, pela FTD, ele teve a tradução da Ana Maria Machado. E ele também é de um diálogo da morte com a vida. O que acontece nesse livro de forma divertida? A avó está lá, preparando o seu aniversário, Preocupada em fazer todos os quitutes para receber os netos. E a morte chega até ela. Só que ela está tão ocupada com os afazeres da festa, Que ela não dá muita bola para a morte. E ela fala só, espera só mais um minutinho. E aí vai tendo uma contagem regressiva aqui. E quando chega a hora da festa, Quando ela finalmente consegue descansar, Que ela vai dar atenção para a morte, Ela encontra um bilhete. E nesse bilhete, a morte deixa um recado muito especial. Se eu conseguir a autorização desse livro, Eu vou contar para vocês. Porque ele é muito legal. E uma coisa legal que eu estou fazendo também, Porque muitos livros que eu comprei para mim, Foi assistindo vídeos no YouTube. Então, eu estou colocando na descrição dos vídeos aqui, O link de compra dos livros que eu estou falando. Esse aqui eu só achei na Amazon, Usado com aqueles valores bem altos. Esse aqui, eu vou colocar ali. E todos que eu já contei, eu alterei na descrição. Porque às vezes a gente fica com muita vontade de ter um livro, E não sabe nem por onde começar. Então, se bater aquela vontade de ter a história, Vai estar aqui na descrição do vídeo, O link de compra que direciona lá para a editora, Para o autor, enfim, Para onde está sendo vendido o livro que eu vou contar aqui. Espero que isso ajude, Aos leitores, aos editores, aos autores. Porque aqui, a literatura, Ela é para acrescentar, Para todos, De forma correta. Então, no vídeo de hoje, Eu quero aproveitar, Já que não vai ter história hoje, Eu quero aproveitar para mostrar para vocês, As bruxinhas divertidas que eu recebi. Muitas crianças, E alguns adultos, Fizeram as bruxinhas, E ficaram uma mais linda que a outra. Não sabe que bruxinha é? Mas, eu vou deixar o vídeo aqui. Olha lá o vídeo, Faz a tua bruxinha, E manda para mim, Que no próximo vídeo, Essa bruxinha vai aparecer aqui, No canal. Olha só, Que bruxinhas mais lindas. Então, nós temos aí, A bruxinha da Monique, E da sua prima. Olha que linda. A bruxinha do Josué, A Josuelda. A bruxinha do Rafael, A Rafaelda. E a bruxinha da Elga, A minha mãe. Que se chama Helda. Olha o detalhe dessa bruxinha, As perninhas. Ficou uma graça. E também tem a bruxinha do Elias, A Elielda. Bruxinha da Emily, A Emily Helda. E da mamãe da Emily, Da Patrícia. E eu vou aproveitar e colocar a minha bruxinha de novo, A Ritelda. A bruxinha da Isabela, A Isabelda. E a bruxinha da Giovana, A Giovannel. Ficaram muito legais essas bruxinhas. E eu espero que vocês assistam o vídeo, Façam suas bruxinhas, E me mandem para eu mostrar para todo mundo aqui. Bom, Para não deixar vocês com vontade de história, E nem eu, Porque eu fico louca para contar a história, Eu vou contar uma história bem rapidinha. Vou botar a minha tiara de livros, E vou começar. A história que eu vou contar, É uma história, Aterrorizante. E um terror, Muito terrível. Era uma vez, Numa floresta, Havia, Um castelo. Nesse castelo, Morava, Uma bruxa. Certa noite, A meia noite, Essa bruxa, Foi até a cozinha, Passo, Por passo. Assim fazia o salto da bruxa no chão. Essa bruxa, Foi vista, Com uma faca na mão. Passando manteiga no pão, Passando manteiga no pão, Passando manteiga no pão, Porque a bruxa é comilona. Gostaram da história? Eu adorei. Um beijo, Até o próximo vídeo, A próxima história, Aqui em casa. Tchau! 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 Tchau!